Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo graças a Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Estela, tenho 28 anos e compartilho aqui no meu canal vários vlogs do meu dia a dia, tenho um conteúdo maravilhoso também de maternidade e hoje vim trazer aqui para vocês o meu relato de parto pelo SUS. Para quem não conhece a minha trajetória em relação à maternidade, há 4 anos atrás eu engravidei do meu primeiro filho mas infelizmente com 6 meses de gestação eu acabei perdendo, ele acabou falecendo. 2 anos após eu engravidei de Renato, graças a Deus deu tudo certo, teve vários vídeos aí da gestação, tive o parto e hoje ele se encontra com 2 anos de idade. Com 1 ano e meio após o nascimento de Renato, eu acabei engravidando de Theo. Na época que eu engravidei de Theo, eu estava utilizando o Dio de Cobre, fazendo as revisões certinho, indo em consultas com a ginecologista, mas acabou acontecendo, foi uma gravidez que mexeu muito com o meu psicológico porque eu não esperava engravidar naquele momento, mas aconteceu, né? Então, além dessa questão psicológica minha, durante o meu pré-natal, eu acabei descobrindo que eu estava com hipertensão. Antes da gestação de Theo, eu nunca tive problemas com pressão alta, mas durante o pré-natal descobriu ali essa questão da pressão alta. A médica passou pra mim, gente, medicamentos, né? Pra controlar a pressão. E, né? Durante o meu pré-natal, eu era mais assistida, né? Tinha aquela preocupação a mais por questão da pressão. Pra quem não sabe, quando a gestante tem pressão alta, ela corre o risco de ter pré-eclâmpsia. Então, eu tinha ali uma assistência maior pela questão da pressão. E aí, segui, né? Minha gestação, graças a Deus, né? Tava tendo controle ali por conta da medicação. Chegou às 37 semanas, né? Já a época de Theozinho nascer. E nada deu entrar em trabalho de parto. Até então, tudo ok, né, gente? É... Tem que esperar realmente o corpo ali. Mas eu tava já ansiosa. É... Como eu disse a vocês, 37 semanas, nada. 38 semanas, também nada. 39 semanas, eu já tava, assim, praticamente no meu limite. Porque eu engordei cerca de 16 quilos nessa gestação. E eu também tava sentindo muitas dores no corpo. Nem cheguei a relatar muito isso aqui na época no canal. Pra não ficar chato, né? Ficar sempre reclamando, reclamando. Mas eu tava num nível, gente, que eu não tava aguentando mais estar grávida. Eu tava sentindo muitas dores mesmo no corpo, né? E afetava mais as costas. E aí, né, eu só ali esperando mesmo o Theo nascer pra ver se aliviava. Chegou 40 semanas, também, e nada dele nascer. Aí eu tive, né, minha última consulta de pré-natal. E a médica me orientou a ir na maternidade com 41 semanas. Caso eu não entrasse em trabalho de parto. Porque seria ali o limite pra mim. Porque eu tinha essa questão da pressão alta. E também, o Theo poderia entrar em sofrimento fetal. E eu em casa não perceber. Aí, eu iria completar 41 semanas no domingo. Quando foi, gente, numa sexta. Que foi no dia 2 de junho, né? Desse ano, de manhã, eu comecei a sentir, né? Umas cólicas bem leves. Eu não levei muita fé, né? Segui aí de boas. Porque eu imaginei que fosse só uma cólica leve. Já que em outros dias aí, eu acabei sentindo uma cólicazinha leve. Lembrando que nesse dia, eu estava com 40 semanas e 5 dias, tá? E aí, foi passando. Amanhã, eu comecei a sentir contração de fato. Aí, eu peguei e falei com meu marido no WhatsApp. Eu falei, ó, eu acho que o Theo vai nascer hoje. Eu comecei a sentir contração. Mas, ainda não estão ritmadas. Então, vamos ver se vai ritmar. Pra confirmar se, realmente, eu estou em trabalho de parto. Aí, meu marido falou. Então, tá certo. Meio-dia, ele veio pra cá almoçar. E aí, as conversões estavam mais intensas e quase ritmadas. E aí, eu sempre contando ali no celular. Toda vez que vinha contração, eu colocava um pontinho, né? No WhatsApp. Pra mim saber ao certo o horário que veio a contração. Meu marido, né? Voltou pro trabalho, né? Porque eu falei com ele que não tinha problema. Tava ainda sob controle e a questão das contrações. E eu segui aqui em casa com o Renato, né? Meu filho de 2 anos. E aí, né? Eu não consegui ficar parada. Quanto mais vinham contrações, mais eu ficava agitada fazendo as coisas em casa. Aí, eu resolvi lavar a louça, limpar fogão, agilizar algumas coisas aqui na cozinha, né? Aproveitei também pra dar banho em Renato, lavar o cabelo dele e finalizar. Porque o cabelo de Renato é bem parecido com o meu. E como, né? Eu ia nascer, eu ia ficar na maternidade. Não sei se minha mãe ia saber lidar com essa questão do cabelo dele. Porque até então, quem ia ficar com o meu filho, o Renato, era a minha mãe. E aí, né? Eu ali, sentindo contração, agachada no banheiro e lavando o cabelo de Renato, desembaraçando. Foi uma loucura, gente. Uma loucura. Aí, consegui fazer tudo isso. E fiquei aqui na sala com o Renato. Aí, Renato começou a aprontar. E eu sentindo contração e Renato aprontando. Aí, eu peguei e falei com o meu marido no WhatsApp. Eu falei, olha, Renato, não para quieto. Eu tô sentindo muita contração. Eu preciso esparecer minha mente. Vê aí se tem como você vir pra casa e ficar aqui comigo pra você ficar com o Renato. Aí, ele falou, tá bom. Vou ver pra vir pra casa. Aí, nisso, gente, eu resolvi conversar com o Renato. Eu conversei pra ele. Expliquei, ó, a mamãe tá sentindo dor. Seu irmãozinho vai nascer. Tem como você ficar quieto um pouquinho. A mamãe vai colocar desenho pra você ficar quieto. Aí, ele pegou e falou, tá bom, mamãe. Aí, eu coloquei o desenho. Ele sentou aqui e ficou quieto. Aí, eu peguei e falei com o meu marido. Eu falei, olha, não precisa vir. Eu consegui conter o Renato aqui. Então, eu vou continuar, né, fazendo as coisas aqui em casa. Pra agilizar o trabalho de parto. E você deixa pra vir no seu horário normal. Aí, ele, ó, caso aconteça alguma coisa, você me fala que eu vou antes. Eu falei, não, tá bom. Se aconteceu, eu te falo, mas deixa pra vir no horário normal mesmo. Porque quando o Theo nascer, você já vai ficar cinco dias em casa. Então, é bom evitar ficar saindo antes do trabalho pra não ter problema na empresa. E aí, eu segui aqui em casa, né. As contrações, né, começaram a arritmar. E a dor começou a ficar, né, pegada. E uma coisa que eu fiz, né, agora no trabalho de parto de Theo. Eu comecei, gente, a aceitar a dor. Quando eu tive em Renato, quando as dores vinham, eu não aceitava. Eu queria que passasse logo. Só que agora com o Theo, eu meio que aceitava aquela dor. Eu falava, não, eu tenho que sentir essa dor pro meu filho vir pro mundo. Eu tenho que sentir a dor e pode vir. Então, a cada contração, em vez de falar, ai, meu Deus, é uma contração a mais. Eu colocava na minha mente, não, é uma contração a menos. Quanto mais contrações vêm, mais perto tá dele nascer. Então, pode vir. Então, eu ficava ali sentindo a dor mesmo, gente. E quando eu fazia isso de aceitar e sentir a dor, parece que era mais confortável pra mim. Então, eu tava ali me movimentando e sentindo de verdade aquela dor. Porque eu tinha que sentir aquela dor. Eu tinha que passar por aquele processo. Aí, por cerca de umas quatro e pouca da tarde, né, a dor ali intensa, eu fui tomar banho, né, pra poder comer. Eu tomei banho, esquentei o que sobrou do almoço, né, pra mim ficar com a barriga cheia, né. Porque eu tinha que aguentar o tranco. Eu falei, ó, eu vou comer de novo. Aí, eu fui, tomei banho bonitinho, esquentei o almoço, fritei dois ovos e vim comer aqui na sala. E aí, demorou um pouco eu comendo. Meu marido chegou do trabalho, ficou com o Renato pra me ajudar um pouquinho, né. Porque o Renato, depois de um tempo, voltou a aprontar de novo. Também não queria dormir. Aí, fui, comi e tal. Demorou um pouquinho. Renato não queria dormir com meu marido. Eu sentei aqui no chão da sala, gente, sentindo contração e balançando o Renato no colo pra Renato dormir. E aí, até que enfim, Renato dormiu. E aí, eu resolvi me maquiar, né. Porque eu não tive a oportunidade de me maquiar quando o Renato nasceu. Aí, eu falei, não, quero ter tela bonita, eu vou me maquiar. Aí, meu marido, meu Deus, você é maluca. Eu falei, sou mesmo. E eu ali sentindo contração e me maquiando. Lembrando, quando as contrações vinham, eu levantava e começava a andar aqui pela casa. No início da maquiagem, tava até o quê? As contrações. Mas, espique, vai chegar o babá. Eu tô toda torta aqui, gente. Porque eu tô com o Theo no colo. Eu comecei a gravar esse vídeo. Era cerca de três horas da manhã. Agora, já são quase seis horas da manhã. Eu ainda tô aqui tentando gravar esse vídeo. Porque toda hora que eu tava gravando, o Theo interrompendo. Mas, enfim, vamos ao foco. Chegou um período que eu tava ali me maquiando. Que a dor já tava começando a ficar insuportável. E aí, quando as contrações vinham, eu levantava da cadeira. Chamava meu marido pra me ajudar a andar aqui pela casa. E ficar segurando minha mão. E aí, foi passando as horas, foi passando as horas. Deu cerca de seis horas da tarde, né? Da noite, no caso. E aí, eu falei com minha mãe. Eu falei, olha, as dores já estão pegando. Quando eu sentir que eu não aguento mais, eu falo pra você vir pra cá. Aí, minha mãe, não, tá bom. Eu falei, olha, minha mãe, pelo amor de Deus. Quando você vir pra cá, não fica conversando comigo. Evita, porque eu tô num nível que eu não tô afim de conversar. Aí, ela, tá certo. Eu fiquei com casa, né? Nesse processo. Me maquiando e andando. Quando as contrações vinham. E meu marido ali também me ajudando. Nesses momentos, eu não tive como gravar pra vocês. Porque, enfim, gente. Eu não tava raciocinando muito bem. Aí, se eu não me engano, já era quase sete e pouca da noite. As dores estavam bem intensas. Não tava tendo pausa direito. Eu peguei e falei com minha mãe. Eu falei, olha, vem logo. Porque eu não sei até quando eu vou aguentar. E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Quando eu tava grávida de Théo, eu coloquei em minha mente que eu só iria pra maternidade quando eu não estivesse aguentando mais de dor. A minha meta era essa. E, realmente, foi assim que eu fiz. E foi assim que eu fui seguindo, gente. Porque, em casa, pra mim, era melhor. Tá aqui no meu conforto. Tá aqui com meu marido, né? Com meu filho. E na maternidade, infelizmente, às vezes, é muito barulho. É muita agonia. É médico ali. E faz toque isso e aquilo. Eu falei, não. Dessa vez, eu quero fazer diferente. Eu quero ficar em casa. Eu quero ir maquiada. Eu quero ir arrumada. E, graças a Deus, tudo que eu planejei, assim, pro parto de Théo, acabou acontecendo. E aí, como eu disse, sete e pouca. Falei com minha mãe que veio pra cá. Minha mãe veio pra cá. E aí, as dores foram apertando. Inclusive, um pouco depois que minha mãe chegou aqui. Não lembro o horário, mas devia ser oito e pouca da noite. Adotava tão intensa, gente, que eu dei um murro aqui na porta. Mas não tava gritando. Enfim, eu só tava, assim, botando minha dor realmente pra fora. A contração desse momento veio muito forte. E eu senti vontade de dar um murro na porta e eu dei um murro na porta. Aí, tinha alguns momentos que eu ia lá pro quarto, né? E ficava segurando no berço e meu marido atrás de mim, fazendo massagem. Aí, eu comecei... Foi oito e pouca da noite. As contrações não estavam tendo pausa. E eu comecei a sentir vontade de fazer força. Foi aí que eu vi que era hora de ir pra maternidade. Aí, eu peguei e falei com meu marido. Eu falei, olha... Eu tô começando a sentir vontade de fazer força. Eu acho que agora a gente tem que ir. Não dá pra aguentar mais, não. Aí, meu marido correu pra se arrumar ali no banheiro. E eu fiquei aqui na sala, né? E minha mãe com o Renato. E, gente, às vezes o Renato vinha falar comigo. Aí, eu falava... Ô, mamãe, por favor, não fala comigo. Não, filho, não fala, não. Eu não tava com paciência, sabe? Pra conversar. Nem com meu marido, nem com minha mãe, nem com o Renato. Então, qualquer coisa que eles falavam, qualquer barulho que eu ouvia assim, já me deixava irritada. E aí, enquanto meu marido tava assim, ah, mano, o Renato, às vezes, ficava falando comigo. E eu falava, ô, mamãe, por favor, não fala comigo, não, que eu não tô boa. Enfim. E aí, eu fui andando pela casa, andando pela casa. Meu marido tentando pedir Uber, gente. E os motoristas aceitavam a corrida, depois cancelavam. Foi uma loucura, uma loucura. Eu vi a hora de eu parir aqui em casa. Aí, meu marido mandou eu trocar de roupa, né? Porque eu tava, inclusive, com essa blusa aqui, um short. Aí, meu marido falou que era melhor de vestido. E até entendi, né? Aí, eu peguei, coloquei um vestidinho vermelho. Fui no banheiro fazer xixi. E quando eu fui fazer xixi, eu percebi que tava saindo uma angosma com sangue. Ali, eu percebi que, provavelmente, era o tampão mucoso. E aí, né? Foi que o motorista aceitou. Meu marido falou logo com ele, pelo amor de Deus, pra não cancelar a corrida. Porque poderia ocorrer o risco de um bebê nascer em casa. E aí, esse motorista, graças a Deus, não cancelou e veio pra cá. E aí, na hora de descer as escadas aqui, foi sufoco, viu? Porque, pra quem não sabe, eu moro no terceiro andar. E aí, eu tive que descer duas levas de escada. Gente, pra descer, foi um sufoco. Meu Deus, que dor. Porque as contrações não estavam tendo pausa. Eu tava sentindo vontade de fazer força e ainda tinha que descer as escadas, né? Meu marido me ajudando, mas eu tive que descer. Porque meu marido não conseguiu me carregar no colo. Pra entrar no Uber também foi uma loucura. Porque eu não tava conseguindo direito entrar no Uber. E pedindo a Deus também pra que o Teu não nascesse no Uber. E lembrando, né? Quando eu coloquei o vestido que eu fui no banheiro fazer xixi, eu tirei a calcinha. Eu fui pra maternidade já sem calcinha. Porque eu também fiquei com medo de Teu nascer no Uber e eu tá com calcinha. Eu fui sem calcinha, gente. Enfim, que loucura, né? Quando a gente também tava saindo de casa, eu falei com meu marido pra pegar as bolsas, né? Pra levar pra maternidade. Mas ele não quis levar as bolsas porque ele achou que ia demorar muito pra Teu nascer. Mas eu sabia que não ia demorar porque eu sentia ali que eu já tava na fase expulsiva. Ele não levou fé e não levou as bolsas. E acabou que eu tava certa, né? Porque mulher sente, né, gente? Eu já tive outro parto, então eu tava sentindo que realmente faltava pouco tempo pra Teu nascer. Ele achou que ia demorar e não levou as bolsas, né? Na mente dele ia dar tempo depois ele voltar aqui pra pegar as bolsas. E acabou que nem deu pra fazer isso. E enfim, né? Como eu disse a vocês, peguei o Uber, fui no caminho ali comendo dor. Mas fui. Chegando na maternidade, o segurança mandou eu ir pra sala de espera e meu marido ficou fazendo minha ficha. Na sala de espera eu não conseguia ficar parada, gente. Mesmo sem sentir contração, eu ficava andando de um lado pro outro. E quando as contrações vinham, eu ficava segurando uma mão na outra assim, um braço no outro. E abrindo assim. Eu vou colocar algumas imagens pra vocês verem o que eu fazia. Esse esforço que eu tava fazendo nos braços tava me ajudando, né? Um pouco. E aí eu sempre ia fazendo isso. E enfim, demorou. Lembrando, quando eu cheguei na maternidade, gente, era por volta de nove e meia da noite, tá? E aí passou alguns minutos. Eu não lembro a hora certa. Mas me chamaram pra triagem. E isso que me chamaram pra triagem, as médicas, né? As enfermeiras. O pessoal não levou muita fé. Por quê? Porque eu não tava gritando. Eu tava maquiada. E tava parecendo tá de boas. Aí, né? Elas perguntaram algumas coisas. Eu respondi. Em seguida, mandaram eu deitar na maca. Eu deitei. Ouviram o coração de Theo. Tava tudo certinho. E aí a médica foi fazer o toque. Quando ela fez o toque, ela não acreditou. Ela olhou pra minha cara, assim, com os olhos bem arregalados. E falou, menina, você tá toda dilatada. E aí ela virou, falou com a técnica, né? Falando, ela tá com 10 de dilatação. Corre pra levar pra sala de parto. Como você tá aguentando? É tipo assim, o pessoal, gente. Ficou sem entender como eu tava aguentando ali. Praticamente já parindo. Mas eu sabia que eu já tava perto de parir. Meu marido que não levou fé. E o pessoal também que não levou fé porque eu tava maquiada, né? O pessoal pensou assim, ah, meu Deus. Ela chegou toda emperequetada aqui. Deve tá só com 10 de dilatação. Nem dilatada ela tá ainda. Mas não, eu já tava toda dilatada. E aí foi uma correria, gente. Meu marido ajeitando lá meu internamento, né? Porque não esperava que ia ser tão rápido assim. Aí ele ajeitando a papelada do internamento. E correram pra trocar minha roupa. Aí me botaram na máquina e me levavam pra sala de parto. Cheguei na sala de parto. Já tinha uma equipe lá me esperando. Graças a Deus. Uma equipe maravilhosa, né? Tinha, acho que, duas obstetras. Tinha vários estagiários, técnico, pediatra. Enfim. A galera toda lá só esperando o Théo. E assim que eu entrei na sala de parto, a equipe médica me elogiou completamente, gente. Todo mundo ficava me elogiando. Porque eu tava maquiada, falando que eu tava bonita. Que nunca tinha visto uma mamãe parem tão bonita assim. Que foi o auge do parto de Théo. A gente ficava assim, muito feliz de ver, né? Que realmente eu tava bonita. Alguma coisa ali de legal tava no dia. E aí, no início, né? Lá na sala de parto. Eu não tava encontrando uma posição legal pra mim. E aí eu ficava assim. E aí eu fiquei num momento de quatro. E aí foi que uma das meninas, gente, super atenciosa, falou, né? Pra mim tentar ficar de lado, segurando a perna. Que era uma posição super confortável. E foi aí que eu fiquei assim. Só que, quando eu fiquei assim no início, eu tava fazendo a força errada. A vontade que eu tava tendo de fazer força era involuntária. Então, mesmo fazendo a força errada, eu tava ali fazendo. Aí teve um momento que veio aquela vontade extrema. E aí eu fui, fui, fui fazendo força. Quando foi ver, a bolsa estourou. Gente, o momento que a bolsa estourou foi muito engraçado. Porque a equipe médica tava toda perto de mim. Todo mundo olhando na hora. Tinha dois estagiários bem perto assim, né? Olhando pra ver se já tava coroando, aquela coisa toda. E aí voou o líquido amniótico em todo mundo. Foi muito engraçado. Na hora eu até dei risada, porque eu não tive como conter. E outra coisa, né? Durante ali o trabalho de parto, quando eu tava em casa. E também na maternidade. E durante o parto em si, eu tava muito tranquila. Né? Em relação à expressão, a coisas assim do tipo. Ai, Estela, como? Porque, gente, no parto de Renato, eu não sabia o que fazer quando vinha a dor. Eu não sabia extravasar a dor. Então eu ficava gritando muito. E já agora no parto de Theo, quando eu tava em casa, eu não gritei em nenhum momento. Na maternidade também não gritei em nenhum momento. No momento do parto em si, eu também não gritei. Então eu passei por essa fase aí, pleníssima, sem gritar. E pra mim foi muito bom. Eu acho que a questão de eu não ter gritado me ajudou muito a focar mais na dor. A sentir a dor e passar por ela num modo mais pleno. Eu acho que se caso, eu acho bem difícil eu ter outro filho. Mas se caso eu ter outro filho e foi de parto normal, eu vou aderir à mesma técnica de não gritar. Porque parece que quando você grita, você fica mais desesperada. E quando você não grita, você foca mais naquele momento, né? Na contração em si. E ela acaba passando mais rápido. Nisso que minha bolsa estourou. A minha vontade de fazer força ficou mais intensa do que já estava. Porém, eu tava fazendo a força errada. Eu não tava conseguindo lembrar como é que fazia a força certa. E aí a obstetra, né? Uma das obstetras que tava lá, né? Que ficava sempre conversando comigo. Foi me ajudando, né? A lembrar de como se fazia a força. E ela me deu várias dicas que eu vou explicar agora, né? Pra vocês. E ela falava, ó. Quando você sentir vontade de fazer força, você faz. Só que eu tava fazendo a força errada. No que ela percebeu que não tava adiantando o que eu tava fazendo. Ela falou, olha, coloca a cabeça pra frente. E isso vai te ajudar na questão da força, né? A impulsionar. E aí demorou um pouco. O meu marido entrou na sala de parto. Porque até então, gente, ele não tinha ainda conseguido entrar na sala de parto. Porque ele tava resolvendo as questões do meu internamento. E aí, né? Num desses momentos, entrou também uma moça na sala, né? Pra retirar meu sangue. Pra fazer exames. E também teve uma que ficava perguntando pra confirmar o meu nome. Só que eu tava tão assim de dor que eu falava, ah, não sei. Pera aí. Entendeu? Aí ela, não. Vou esperar. Eu sei que você não tá bem. Vou esperar. Depois eu pregunto novamente. E aí, nisso, eu fazendo a força errada, fazendo a força errada. E segui a dica da menina. E coloquei o pescoço pra frente. E nessa posição que eu tava confortável, de lado, segurando a perna. Eu segui. E aí, gente, teve um momento que eu senti uma vontade, assim, surreal mesmo, de fazer força. Acabei fazendo o número dois. Mas as meninas, né? O pessoal, a equipe médica, falou que eu poderia fazer, que não me importasse. Mas, realmente, eu não tava nem me importando. Não tava com vergonha mais de ninguém. Que a dor tava tão intensa que eu só queria que a dor passasse, né? E aí, eu fiz o número dois. Elas limparam lá e tudo. Demorou um pouco. Veio outra vontade surreal de fazer a força. Foi aí que eu coloquei o pescoço pra frente. Fechei meus olhos. E aí, elas falaram, isso, vai. Eu já tô vendo o cabelo dele. E aí, eu fiquei alegre. Aí, não demorou muito, gente. Saiu, né? A cabeça de Théo e saiu o corpo todo. E quando eu senti que saiu o corpo todo, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, elas, né? Levantaram ele. Ele começou a chorar. E colocaram ele em cima de mim. Théo nasceu. Era 10h22 da noite. E aí, nisso, gente. Meu marido ficou emocionado. Eu também fiquei emocionada. Percebi também que na hora que Théo nasceu, ele tava um pouquinho roxo. Mas o que me acalmou foi que ele chorou. Mas durante o momento que eu tava ali na sala de parto, as meninas sempre ficavam colocando o sonar. E, graças a Deus, os batimentos dele estavam ok. E outra coisa também que eu percebi foi que assim, né? Que ele nasceu, que colocaram ele em cima de mim. Depois de ele ter chorado tudo bonitinho. Ele fez cocô. E aí, eu fiquei assim na mente. Meu Deus. Graças a Deus que ele fez cocô agora. Imagine se eu demorasse mais um pouquinho e ele fizesse cocô na barriga. Pra quem não sabe, né? Quando o bebê faz cocô na barriga. É muito perigoso. E aí, graças a Deus que ele fez cocô em cima de mim. E que conseguiu nascer. Graças a Deus, saudável, né? Só nasceu o meu rostinho. Mas até aí, tudo, né? Enquanto eu tava ali, paparicão, hotel, né? Meu marido tirou fotos, gravou um pouco de vídeo. Eu conversei com as meninas, né? Perguntei quanto tempo eu demorei mais ou menos no expulsivo. Elas falaram que foi cerca de 20 minutos. E aí, eu fiquei bem feliz, gente. Bem feliz. Porque foi muito, muito rápido. Se eu fizesse a força certa desde o início, seria bem mais rápido ainda, né? Mas, graças a Deus, né? Que elas me ajudaram e eu fiz a força certa. E outra coisa. Enquanto o Theo tava em cima de mim, elas estavam ali mexendo, né? Porque, acredito que vocês saibam que depois que o bebê nasce, a placenta tem que sair, né? Tem que ter o parto da placenta. E aí, quando o Theo saiu, eu percebi que o meu Dio não tinha saído. Aí, eu fiquei preocupada. Aí, demorou um pouco, elas conseguiram tirar a placenta. Aí, eu perguntei. E o Dio? Aí, elas, Dio? Que Dio? Aí, eu falei, é. Eu engravidei com o Dio. Expliquei um pouquinho a situação. E aí, elas, tipo, foram procurar. Procurar, eu falei, é, porque na hora que o Theo saiu, eu percebi que o Dio não saiu. É, vê, tá por aí, né? Na placenta. Aí, elas procuraram. Quando foi ver, gente, o Dio tava grudado na placenta. Elas ficaram, assim, tipo, espantadas. Aí, elas tiraram foto. E aí, uma, né? Que ficou bem assim, coisa comigo, né? A médica. Ela falou, olha, mãe, realmente tem casos, né? Que a mãe engravida com o Dio. Eu entendo sua situação. Mas, seu bebê tá aí, lindo, maravilhoso. Aproveite. Nem o método dá 100% mesmo. Curta seu filho, né? Ela, tipo, me consolando. Porque, antes, eu tinha explicado a situação do Dio lá pra elas. E aí, foi isso, né, gente? O Dio saiu na placenta. Todo mundo tirando foto pra mandar em grupo de WhatsApp. Mais uma mulher aí que, infelizmente, engravidou com o Dio. Mas, como ela mesmo disse, né, gente? Acontece. Ela, como profissional de saúde, diz que já viu outras situações assim também. E aí, né? Teo ficou vários minutos ali comigo. E depois, meu marido foi junto com a pediatra e outros profissionais pra pesar Teo, né? Fazer os primeiros procedimentos. Lembrando, gente, que Teo nasceu com 48 centímetros, 3 quilos e 75 gramas, tá? Nasceu bem grandinho. E outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, né? Depois do momento ali que tirou a placenta, que a gente conversou do Dio, eu perguntei se não iam me costurar. E aí, elas falaram que eu não tive laceração. Que não ia precisar dar ponto nenhum. E aí, eu fiquei surpresa. E aí, elas falaram que, né, que provavelmente eu não tive laceração porque eu fiz a força certa. Então, isso ajudou. Inclusive, uma estagiária perguntou se eu tinha feito... Como fala, meu Deus? Fiz a terapia pélvica, alguma coisa assim. Aí, eu peguei e falei que não. Ela falou que, geralmente, né, quem faz não tem laceração. Mas que, no meu caso, elas acreditam que foi porque eu tava fazendo a força certa. E aí, foi tudo lindo, né, gente? Porque, quando eu tive Renato, eu levei quatro pontos. E agora, de Theo, eu não tive laceração nenhuma. Então, não precisou dar ponto nenhum. E foi isso. Graças a Deus, o parto foi maravilhoso. Tranquilo. A equipe médica, maravilhosa. Outra coisa também que eu esqueci de falar. Foi que, assim, né, que Theo nasceu. Que eu perguntei a elas quanto tempo demorou, mais ou menos, pra Theo nascer. E elas agradeceram por fazer parte desse momento, né? As meninas super atenciosas, né? Tanto as médicas, como as técnicas, como as enfermeiras, como as estagiárias. Como a pediatra, gente. A equipe que tava acompanhando o meu parto foi gigantesca. Todo mundo muito educado, muito empático, né? Sempre ali me auxiliando. No momento mesmo que uma delas ficava mandando eu colocar o pescoço pra frente. Ela segurou, assim, minha mão, me ajudando. Então, assim, eu amei, né? Muitas meninas perguntaram como foi minha experiência no Iperba. E dessa vez foi maravilhosa. Porque eu já fiquei no Iperba internada quando eu tava grávida de Renato, né? Que eu tava com sete meses e eu tive Covid. E a minha experiência não foi boa. Só que dessa vez, graças a Deus, foi maravilhosa. E aí, nisso, né? Como eu disse, Renato foi lá ser avaliado. Graças a Deus, tava tudo certo. Depois elas embrulharam ele no lençol e trouxe pra mim dar, né? O peito pra ele. Porque estavam esperando também o resultado dos exames sorológicos. Pra ver se eu poderia dar de mamar. Eu tinha levado os do pré-natal. Mas na maternidade tem que fazer. Por isso que durante lá os berengue-de... Eu acho que eu falei, né? Que uma enfermeira foi lá tirar meu sangue pra fazer esses exames. Aí, assim que saiu o resultado, eu pude dar de mamar pra Théo. E aí, né? Tem no vídeo do parto, né? Eu mostrei pra vocês. Desde mamar pra ele. Primeiro contato. Graças a Deus, foi uma maravilha. Até então, meu marido ficou lá comigo. E aí, depois, gente... Minha mãe tava falando com meu marido que Renato toda hora ficava perguntando por mim e por ele. Tipo, chorando, sabe? Nem assim. E aí, minha mãe ficou com medo de Renato não ficar com ela. Ficar só chorando, chorando, chorando. E aí, minha mãe pegou e deu a ideia dela ficar comigo na maternidade e meu marido vindo pra casa. E aí, durante a madrugada, eu falei com meu marido pra vir pra casa. Eu fiquei sozinha lá, né? Subi pra enfermaria. Fiquei lá no quarto com outras meninas. E no outro dia de manhã, minha mãe foi ficar comigo. E foi quando eu gravei pra vocês. Tem vlog aí no canal, né? Vocês acompanharem aí os meus primeiros dias na maternidade. E graças a Deus, deu tudo certo. O parto de Theo foi muito bom, muito rápido. Agradeci muito a Deus por tudo acontecer como eu tava planejando. Cheguei na maternidade já com dilatação completa. Isso pra mim foi uma maravilha. Porque eu não curto muito o ambiente da maternidade pra ficar em trabalho de parto, sabe? Quando eu tô ali assistindo dor, eu fico muito impaciente. E na maternidade, às vezes, tem outra menina que tá ali parindo, gritando. Às vezes, é médico conversando. Aí, toda hora fazendo toque. Isso acaba deixando a pessoa com a mente pior do que já tá. Então, graças a Deus, eu pude seguir aí meu trabalho de parto completo em casa, né? Até no conforto do meu lar. E só cheguei na maternidade mesmo pra parir. Eu falei, né? No início do vídeo, que eu acabei adquirindo pressão alta na gestação. E durante meu trabalho de parto, que eu tava aqui em casa, gente. Graças a Deus, eu não tive dor de cabeça. Porque dor de cabeça é um indício, né? Que a pressão aumentou. Eu não senti nenhum mal-estar, né? Referente à questão da pressão. E também, durante o dia, eu tomei, né? Os medicamentos que eu já tomava de costume. E minha pressão tava controlada em casa. Chegando na maternidade, quando eu passei pela triagem. Mediram também minha pressão, né? Mediram, não, aferiram. E aí, também tava normal. Durante o processo que eu tava na sala de parto, uma das meninas aferiu novamente minha pressão. E estava normal. Então, graças a Deus, né? Minha pressão se manteve aí normal. Tudo certinho. Não tive pré-eclâmpsia, nem eclâmpsia. Graças a Deus, que era algo que tava me preocupando bastante. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar foi que o meu parto foi natural, sem nenhuma intervenção. Eu parei praticamente sozinha. As meninas só me ajudaram na questão, né? De lembrar como é que fazia a força. Mas eu que, né? Parei sozinha. Foi um parto ótimo, gente. Humanizado, tá? Não sofri nenhum tipo de violência obstétrica. Todas as meninas, né? Todos os profissionais me trataram super bem. Fui muito bem acolhida. E, né? Graças a Deus, deu tudo certo. E o vídeo foi esse, meus amores. O que eu lembrei aí desse dia. Eu falei pra vocês, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Foi um parto muito rápido. Em questão das dores, né? Como eu disse, o que me ajudou bastante foi acolher a dor, né? Foi pensar que sempre a guerra era uma contração a menos. E foi isso, né? Porque muitas pessoas, né? No vídeo do parto, falaram. Meu Deus, como é que você aguentou se maquiar, se desdudou? Como é que você aguentou ficar esse tempo todo em casa? Gente, foi a questão de acolher a dor. Eu não tinha como correr dali. Só passava realmente depois que ele nascesse. Então, eu acolhi a dor e foi realmente o que me ajudou muito. Então, eu recomendo vocês fazerem isso. Caso vocês quiserem, porque comigo deu super certo. E a minha experiência, né? E o meu relato de parto foi esse. Então, se você chegou até aqui, comente. Hashtag parto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero também que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Que eu tenha falado tudo que realmente aconteceu no dia. Porque às vezes a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra. Mas eu acredito que eu lembrei de tudo. Então, realmente o vídeo foi esse. Um beijão. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.